As duas equipes com objetivos bem definidos. O central queria a classificação antecipada, a Águia do Agreste, a quinta vitória seguida. E as chances foram surgindo. Aos 21 minutos, passe de Tales para Danilo Pires, que ficou de frente com o goleiro da Águia do Agreste. Foi a primeira grande chance perdida no jogo. Até a metade da primeira etapa, as melhores chances foram mesmo criadas pelo time da casa. O Pesqueira passou a incomodar a partir dos 30 minutos. O central ficando mais em seu meio de campo e a Águia pressionando. Nada de gols nos primeiros 45 minutos. Mal começou a segunda etapa do jogo e Danilo Lins teve tudo para marcar nessa jogada. A pressão continuou, mas para os dois lados. As chances foram surgindo e sendo perdidas. Aos 40 minutos, a melhor oportunidade do Pesqueira. Nessa cabeçada de Roberto e André fez grande defesa. Foi a última oportunidade de alguém vencer a partida, que acabou no 0x0, mas ninguém lamentou. O resultado foi bom para nós. Somamos pontos fora de casa, ficamos a 5 pontos do Porto, mas o Porto no domingo folga. E se a gente conseguir uma vitória dentro do Ipiranga de casa, ficamos a 2 pontos e depois temos confronto direto em casa com o Porto. Então, nós estamos na briga lá dentro e com certeza vamos entrar nesse G3. A matemática está toda na cabeça, né? Estamos sempre fazendo essa matemática, né? Porque acho que a equipe nossa foi uma das que não entrou ainda no G3 e com certeza a gente entrando. Mas no finalzinho não tem mais como as equipes nos alcançarem. A gente fica um pouco triste, porque poderia ter carimbado hoje, né? Mas o jogo foi muito difícil. Perdemos um jogador pelo lado de campo, pelo lado direito, né? Que fez muita falta durante o jogo. Demorou muito para a equipe se retomar de novo. Então, é ter tranquilidade. O planejamento que foi passado na minha contratação aqui era conseguir uma vaga para a Série D. A equipe está no caminho certo. Temos hoje 7 pontos na frente da terceira equipe que está brigando, que é o Vitória. Então, não há desespero. Temos 9 pontos a ser disputado ainda. Então, o Central pode chegar fora de casa, adiou para domingo. É um jogo difícil, é. Mas aí temos condições de chegar contra o América e conseguir um grande resultado lá fora. É, e nessa quinta-feira teve novidades do Central. Quatro dispensas, entre elas o atacante Vanderlei. Os detalhes no Globo, esporte.com, barra Caruaru e região. Tem classificação, tem tudo lá. Eu vou sair, Marcelo. Tchau. Ok, Eri. Tchau. Boa tarde para você. Boa tarde para você.